Olá! Pessoal, é o seguinte, hoje é dia 10 de fevereiro, amanhã é dia 11, tá aí no momento de carnaval, mas é o seguinte, quem tá querendo ir comprar o Galaxy S24, e já avisando aqui pra vocês, eu tô gravando esse vídeo com a câmera frontal do S24 padrão, tá? Eu comprei ele também. A caixinha dele tá até aqui, olha só, Galaxy S24, mostrando aqui pra vocês, o que eu comprei é a versão creme, e é o seguinte, pra quem tá querendo comprar esses dispositivos, tanto o S24 Ultra, o S24 padrão, o S24 Plus, com mais armazenamento, hoje literalmente é a última chance, tá? Porque amanhã acaba a promoção de pré-venda, a promoção de pré-venda da Samsung é você comprar esses dispositivos e ganhar o dobro de armazenamento pagando o mesmo valor. Então, os valores que eu vou divulgar aqui pra vocês, a partir de segunda-feira, vai ser o valor de menos armazenamento, por exemplo, o S24 aqui que vocês estão vendo na tela, que tá saindo por R$4.500, segunda-feira, a versão de R$128 vai tá com esse preço, tá? Então, eu já quero avisar pra vocês, todos os valores que eu vou divulgar aqui, são com o cupom JGTEC, ok? Você também pode optar por utilizar o cupom VEMPROCLUBE, os links vão tá aqui na descrição, mas você pode utilizar o cupom JGTEC no site Clube Samsung, é vendido, entregue pela Samsung, é Samsung que te entrega, Samsung que processa seu pagamento, e eu sou um parceiro, ok? Então, eu tô divulgando aqui pra vocês. Se você achar um valor melhor também, eu vou deixar outras opções aqui na descrição, assim como os nossos grupos de ofertas também. Outra informação importante é que você, nesse site Clube Samsung, não tem o Troca Smart, mas você pode vender, obviamente, seu aparelho por fora, talvez você até consiga um valor melhor, se for um aparelho mais caro. Então, vamos lá! Galaxy S24, 256GB, tá? Você utiliza o cupom JGTEC e ele sai aqui por R$4.500, é valor de lançamento, o aparelho tá legal, com o Exynos 2400 ali, tá bem legalzinho, não tá esquentando em quase nenhuma coisa que eu vou fazer aqui, somente numa gravação de vídeo mais extensa, ele dá uma aquecidinha, mas de restante tá rodando os jogos, tá cumprindo as tarefas bem no meu dia a dia, tá? Depois eu vou trazer um unboxing hands-on aqui do Galaxy S24 pra dar pra vocês, versão de 256, todas as coisas disponíveis, com o meu cupom 4589, beleza? João, eu quero Plus, eu quero um aparelho um pouquinho maior, mas eu também não quero um S24 Ultra, porque o Ultra é muito grande pra mim. Então, você vem aqui, S24 Plus de 512, também com o cupom JGTEC, cupom JGTEC dando mais de R$1.000 de desconto aqui pra vocês, saindo aqui por R$5.354, lembrando que essa aqui é a versão de 512, ok? Versão de 512 é essa que tem a memória UFS 4.0, assim como também a versão 256 do S24 padrão, essas versões tem a memória mais rápida, ou seja, vai aquecer menos, vai ter um processamento de memória melhor, e tem essa câmera frontal maravilhosa aqui, olha essa câmera frontal do S24, cara, meu Deus, é bom demais. Então, ó, S24 Plus, 512 aqui, R$5.354, com o cupom JGTEC, você ainda pode parcelar ali com os seus cartões, se você tiver um Samsung e tal o card, você consegue parcelar aí mais vezes, então, link aqui na descrição. E por último, mas não menos importante, ele, o parrudo, que eu tô usando aqui como meu principal já há algum tempinho, Galaxy S24 Ultra, mostrando aqui pra vocês, com o cupom JGTEC, saindo aqui por R$1.499, R$1.499, o cupom, né, ele dá R$1.499 de desconto, e o S24 Ultra de R$512 vai sair aqui por R$7.649, beleza? Utiliza o cupom JGTEC. Eu vou ver aqui até agora junto com vocês se tem a versão de 1TB, muita gente tava me pedindo, inclusive, pra ver se tem. Vamos ver aqui quanto que fica, e se tem estoque, né, porque às vezes acaba, ó, não tem aqui o cinza, não tem o preto, eu acho que realmente não vai ter o estoque, hein? Violeta também acabou, creme também acabou, azul... É, vocês podem ir mudando a cor aqui pra ver se aparece o estoque pra sua região. Pra mim aqui o de 1TB não tá aparecendo, tá? Mas, o link vai tá aqui na descrição de qualquer forma, não se esqueçam de utilizar o cupom JGTEC, e se você quiser fazer um troco smart aí, eu te recomendo ir em outro site. Mas é um vídeo aqui recomendando o lugar pra vocês comprarem, beleza? E também avisando que a promoção, olha só, a promoção de pré-venda ganha duas vezes o dobro de memória, né, pelo mesmo preço, é válido somente até amanhã, dia 11 de 2 de 2024. Tá bom, pessoal? Um vídeo bem rapidinho aqui mesmo pra divulgar pra vocês, falar das promoções aqui do S24. E é isso aí, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa seu like, vai sair comparativo aqui do S24 Ultra contra o iPhone 15 Pro, comparativo do S24 contra o S24 Ultra, será que tem tanta diferença assim? Tudo isso aqui no JGTEC, comparativo do S24 Ultra contra o Snapdragon que tem aqui e muito mais. Se inscreve aí, deixa seu like e também assista esse vídeo daqui. Vai lá. Beijo. Tchau, tchau.